A polícia militar prendeu um homem por tentativa e por roubo consumado na região do Setoró, em Ceilândia. Os policiais do grupo tático motociclista receberam a informação de que uma mulher teria sido assaltada na quadra 17 do Setoró. Eles então começaram a fazer o patrulhamento na região e localizaram na quadra 18 dois homens. Um deles estava com um simulacro de arma de fogo e o celular que havia sido roubado da vítima. Ele foi encaminhado para a delegacia, Brunoso.